Onde é que estão os nossos homens? Ali ao fundo. Portanto, eu vou fazer já alguma coisa. Vocês já comemam? Acabamos comendo. Vamos sentar aí. Quatro, seis, oito, onze. Então vai mudar daqui. E você tem quatro, sete. Então dê-me daqui cinco. Três, quatro, cinco. E daqui dê-me cinco. Bom. Isto é fantástico, não é? Ora bom, jovens, quem é que quer uma caixa? Vá. Uma. Outra. Quem é que quer outra caixa? Vá. Passi. Passi. Quem queres? Queres tu? Então faz favor de ver. Vá. Vá, tu. Vá. 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 Aquele jovem ali. E aquele jovem. Vá. Vá aqui, Sr. Presidente. Ah, ó. Zwei Euro. Zwei Euro. Um para a helfe. Zwei Euro, há видно, ó. Tioses, vamos no agora. Dávamos-nos? Dávamos-nos! Eu, nós, dois, dois. Bom, é o canal canais. Bom dia. Bom dia, goya. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos a ver se encontramos portugueses, mas está difícil, aqui, muito difícil. Cais, Cais, uma revista Cais, uma boa causa. Rens lá, dois euros que é bonito. Onde é que estão aqui os jovens da Cais? Vá, venha cá, venha cá, venha cá, venha cá, venha cá. Tem de avançar, tem de avançar. Ora, senhora bonita, muito bem. Muito obrigado. Muito obrigado. E até breve. Vamos aqui entrar. Ora. Outra vez, outra vez. Muito gordo, mas isto não engorda. Parece que é engorda, mas não engorda. E aí, tudo para mim e fica para vocês. O resto da tarde, pronto, com mais um gordo. Arranjo dois euros para comprar uma revista Cais. Ah, arranjo. Então, mas primeiro tira-vos tudo aqui. O Veia tem um queijo, é um maluco. É, pois tem, mas não foi lá a nossa feira do queijo. Não se pode ir a todo o sítio, não é? Não se pode ir a todo o sítio, não é? Não se pode ir a todo o sítio, não é? Então, dois euros. Vai, vai, vai. Dois euros, vai lá. Obrigada. Está a ver. Ficou olhos bonitos. Obrigada. Obrigada.